Chegou aquela hora preferida das meninas DJ solta o pontinho que vai começar o clima Chegou aquela hora preferida das meninas DJ solta o pontinho que vai começar o clima Pelinas do baile O Ronaldo tá cantando e vai começar a festa Vai desce, 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 desce de perna aberta Vai sobe, 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 sobe fechando as pernas Vai desce de perna aberta, vai sobe fechando as pernas Vai desce de perna aberta, vai sobe fechando as pernas Ela adora postar vídeo dançando com as colegas Vai desce, 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 desce de perna aberta Vai sobe fechando as pernas Vai desce, de perna aberta Vai sobe, fechando as perna Vai desce, de perna aberta Vai sobe, fechando as perna Vai desce, de perna aberta Vai sobe, fechando as perna Bela adora postar vídeo Dançando com as colheres Vai desce, 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 desce De perna aberta Vai sobe, 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 sobe Fechando as perna Vai desce, o pé na aberta, vai sobe fechando as pernas Vai desce, o pé na aberta, vai sobe fechando as pernas Chegou aquela hora preferida das meninas DJ solta o pontinho que vai começar o clima Chegou aquela hora preferida das meninas DJ solta o pontinho que vai começar o clima Pelinas do baile O Ronaldo tá cantando e vai começar a festa Vai desce, 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 desce de perna aberta Vai sobe, 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 sobe fechando as pernas Vai desce, o pé na aberta, vai sobe fechando as pernas Vai desce, o pé na aberta, vai sobe fechando as pernas Bela adora postar vídeo dançando com as colheres Vai desce, o pé na aberta, vai sobe fechando as pernas Vai desce, o pé na aberta, vai sobe fechando as pernas Vai desce, o pé na aberta, vai sobe fechando as pernas Vai desce, de perna aberta Vai sobe, fechando as perna Bela adora postar vídeo Dançando com as colegas Vai desce, 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 desce De perna aberta Vai sobe, 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 sobe Fechando as perna Vai desce, de perna aberta Vai sobe, fechando as perna Vai desce, de perna aberta Vai sobe, fechando as perna Tchau, tchau.